É rápido demais. Olha lá. Ela nadando, olha lá. É. Está vendo? Estou indo se está nadando lá. Estou indo nadando lá. É, como é que você desce nela? Só vou ensinar. Tem uma gaseira. Tem uma gaseira lá em cima. Viu, viu? Já escondeu. Aonde você acordou? Eu estou. Eu parei de brincar porque... Consegue. Muito bem. Você é inteligente, hein? Como você chama? Não, você. Você. Qual que é o seu nome? Daniel. É, ela foi embora, eu acho. Mergulhou? Então vamos embora. primeiro. Eu vou mandar a Read Culture. É. . 22 00 00